E pra fazer esse trabalho, eu vou usar revista, vou fazer aqui o canudinho pra vocês verem como que eu faço. Ó, cortei a metade de uma folha E passo essa cola aqui, ó, que ela é mais prática, gente, pra fazer isso e isso aqui E passo aqui no final, ó Ó, canudinho pronto Já tenho aqui, ó, uns canudinhos prontos Agora eu vou usar essa embalagem aqui, ó, pra fazer a rodinha da bicicleta Vou pôr um canudinho dentro do outro Vou usar cola branca pra unir Eu vou unir seis canudinhos, gente Agora eu vou enrolar aqui, ó Passo cola E agora eu vou fazer a rodinha da bicicleta Feito isso, gente, ó Feito isso, a gente vai fazer É... um círculo Um mini círculo E eu vou usar a caneta, ó E agora eu vou fazer a rodinha da bicicleta Agora a gente vai cortar pequenos pedacinhos, ó De... Aqui o meu deu... Faltou um pouquinho só pra três centímetros Quase três centímetros Vamos centralizar aqui E vamos colocar cola Dos dois lados Vamos... Vamos lá. Feito isso, gente, olha, eu já tenho as três prontas aqui, ó, as três rodinhas da bicicleta. Agora, a gente vai cortar um pedaço da folha da revista de 21 centímetros por 9. E a gente vai colar agora os canudinhos, ó, aqui nesse pedacinho de papel. Então, vamos lá. Prontinho, já terminei a colagem. Antes da gente terminar de colar aqui, ó, no finalzinho do papel, da folha, a gente deixa um pedacinho, tá? Pra depois facilitar na hora da gente unir. Tá bom? A gente vai pegar uma rodinha, vai pegar um canudinho de 27 centímetros, nós vamos pôr aqui, ó. Descolou aqui, gente, ó. Eu colei agora, então tá meio mole, hein? Mas vocês deixam secar certinho, tá? Ó, vai ficar assim. Agora, a gente vai pegar as duas rodinhas traseiras, vai pegar um rolinho, um canudinho de... Deixa eu medir aqui pra vocês, pra ver quanto tem. 10 centímetros. Um rolinho de 10 centímetros. Vamos colocar cola. Vamos por aqui, ó. Agora, com essa peça aqui, ó, a gente vai unir ela, assim, ó. Vamos passar cola aqui e unir. Eu cortei um círculo e vou colar aqui no fundo, ó. Pra reforçar aqui, ó, eu vou usar cola quente. Pra essa rodinha não sair. Agora, eu pego essa parte aqui, ó, da rodinha, que eu coloquei o canudinho por dentro e vamos colar aqui, ó. Vou usar cola quente, porque ela é bem mais rápida pra secar. Nos dois lados, ó. Ficando assim. Agora, eu vou pegar mais um pedacinho, ó, do canudinho e vou colar aqui, ó. Agora, eu vou pegar mais um pedacinho. Quando o fundo está colado, ó, a gente vai colar ele aqui agora, ó, aqui em cima. Vamos cortar dois canudinhos de nove centímetros cada. Olha. E vamos colar aqui, ó. Vamos lá. E vai ficar assim. Agora, vamos cortar mais um pedaço de canudinho de 10 centímetros. E mais um pedacinho assim, ó. Deixa eu ver quanto você mede isso aqui. 7 centímetros. E vamos colar ele aqui, ó. Ó, vai ficar assim. Esse vai ser o guidão da bicicleta, ó. Agora, a gente vai colar ele aqui, ó. Vou usar a cola quente, que é mais rápido pra colar. Pronto, já está coladinho. Agora, eu vou reforçar todos os cantinhos com a cola quente, pra ficar bem firme. Pronto, já está coladinho. Pronto, já está coladinho. Pronto, gente. Já pintei, ó. Aqui, gente, eu esqueci de mostrar pra vocês esse acabamento aqui, ó. É um rolinho de papel também, que a gente cola aqui, tá? Ainda vou ter que pintar aqui, porque eu colei ele agora, eu tinha me esquecido. E agora, pra fazer o acabamento aqui, ó. Eu vou usar isso daqui. E vou colar com a... A cola... A cola quente. Vocês podem estar usando um botãozinho, qualquer uma outra coisa, tá? Pronto, gente. Pronto, gente. Já coloquei o acabamento aqui, ó. Já pintei. Agora, eu vou colocar essa pérola aqui, ó. Aqui em volta, ó. Fazer uma decoração aqui com essa pérola. Gente, as minhas bicicletinhas ficaram assim, ó. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.